Salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, quem não é inscrito já se inscreve aí, deixa aquele like pra fortalecer. Galera, nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês eu gemando a conta do inscrito do canal aqui, beleza? Ele tá com um diamante ali e eu vou lá fazer recarga, volto com os dimas aí. Vou tá aproveitando esse evento aí do Black Friday aí. A gente vai pegar uma skin bacana pra ele, vai deixar essa conta dele gemadona. Espero que ele fique faceiro. Se vocês querem participar também, galera, comenta aí no vídeo, pede salve, interage com o canal, beleza? E vamos estourar uma meta aí de 2 mil likes nesse vídeo, beleza gente? É uma meta básica aí pra mim trazer mais conteúdo assim e tá gravando na conta de vocês, beleza? Aí galera, como eu fiz a primeira recarga aqui, eu ganhei o personagem de Osfer aí pro inscrito do canal. Espero que ele goste, fique faceirão, beleza? Vamos ver aqui, pessoal. Recarga acumulativa, vamos pegar uns dimas aqui, mano. Ticket também. Eita, doidão. Por pouco a gente já não pega aquela pedra da evolução lá também, mano. Deixa eu ver. Evento recarga, mano. Aqui também a gente consegue pegar. Vamos coletar aqui, mano. Fragmento do cubo, beleza? Falta 14 fragmentos, a gente pega um cubo pra ele, beleza, galera? Vamos ver agora. Vamos entrar lá na loja da Black Friday. Vamos pegar lá algumas skins bacanas pra ele. Com 2k de dima, galera. Dá pra pegar muita coisa. Vamos deixar essa conta gemadona aí pra ele ficar faceiro, beleza? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Topzera demais, mano. Eita, mano. Tá, beleza. Vamos aqui criar. Vai dar bem certinho esse 2k de dima. A gente vai gastar tudo aí. A gente já vai pegar o pacote de tijolinho pra ele. Vamos pegar aqui um personagem aleatório. Deixa eu ver. Mochila, paraquedas, prancha. Uma prancha aleatória. Vamos pegar, de repente, uma skin do pet. Pet aleatório. Vamos pegar um pet aleatório. 10 tickets. Beleza? Eita, mano. Depois a gente pega o fragmento do cubo. Aqui, vamos ver que a gente já pegou, mano. Bem rapidão. Espero que ele fique faceiro aí, que ele goste, galera. Beleza. Aí, já pegamos ali o pacote do paleolítico. É, pacote do paleolítico. A personagem A124. Papizeira demais. Eita, mano. Pegamos um pandinha também. Vamos voltar aqui e pegar outro. Papizeira, mano. Pacote de tijolinho já foi. Já foi, mano. Eu acho que ele cai lá na... Ele cai lá no cofre, beleza? Vamos ver aqui. Vamos pegar fragmentos do cubo aleatório. Não, passe do Elite. Passe de Elite, mano. Deixa eu ver aqui. Nesse aqui eu já consigo pegar o passe de Elite, mano. Tá aqui, ó. Vamos pegar o passe de Elite. 10 tickets. Beleza? Bom. Passe de Elite já pegamos pra ele, mano. Agora ele vai ficar faceiro, mano. Eita, doidão. Agora vamos aqui de novo. Já foi o passe de Elite, né, mano? Olha só, mano. Muita coisa. Ele vai ficar faceiro, mano. Ele não tinha o passe de Elite. Ele vai gostar demais, beleza? Então, pessoal. Já vai deixando aquele likezão aí. Comenta, galera. Dá aquela força aí pra compartilhar esse vídeo. Vamos pegar fragmentos do cubo aleatório. Vai que a gente consiga, né, galera? Fechar os 50 fragmentos. A fragmento do cubo. Prancha aleatória. Vamos pegar a mochila aleatória. Um emote. Mais 10 tickets aqui, mano. Ou os emblemas. Vamos pegar os emblemas aqui, mano. Será? E daí a gente consegue pegar o cubo lá também, mano. Não, vamos pegar os tickets aqui, mano. Beleza. Já era, já era. Vai, vai, Joe. Vai, Joe. Que que deu, mano? Aí, 5 fragmentos. Já pegamos mais. Olha lá o pacote também da... Da skatista, beleza? Topzinha demais, mano. Então, aqui a gente zerou já o evento, galera. Beleza. Vamos voltar aqui. Ainda ficou 200 Dima. Vamos lá no Sorte Royale. Vamos na incubadora. Agora a gente pegou uns 20 tickets aí, gente. Eita, doidão. Aqui da arma também, beleza. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Topzinha, mano. Vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Vamos ver o que vai cair aqui. Nem que podia pegar essa skin da arma aqui pra ele também, mano. Bora, bora, Joe. Essa skin de arma tem algumas que são bacanas. Tem outras que eu não... Aqui, já pegamos aqui, ó. Uma skin bacana também, mano. Bora, Joe. Eu queria pegar o cubo também, mano. Ah, K47. Caçador de ós. Só que ela não é permanente, mano. Bora, eu queria pegar permanente, mano. Bora, 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 bora. Ela é sorte, mano. Mais um, mais um aqui e aí já era, mano. Beleza. Vamos aqui. Estilhaço. Estilhaço também. Beleza. Vamos, diamante royale aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Royale, arma royale. Incubadora. Vamos jogar na incubadora aqui, galera. Vamos ver se a gente dá sorte aqui na incubadora. Já pegamos lá a skin pra ele também. Eita, doidão. Vamos jogar... Só de cinco. Vamos tudo de cinco aqui mesmo, mano. Eita. Achei que ia pegar a pedra da evolução, mano. A gente precisa do fragmento. Pegamos o fragmento pra ele, mano. Acho que só mais uma pedra da evolução já era. Eita, mano. É fragmento? É projeto. Desculpa, eu confundi. Piseira, mano. Bora lá, bora lá. Pega uma pedra da evolução. A gente já pega uma skin pra ele, mano. Eita, pegamos outra. Cara, quantos projetos a gente pegou, mano? Doideira, mano. Pegamos aí vários projetos, mano. Deu o quê? Uns três projetos. Olha só, mano. Que doideira. Dois projetos. Oxe, doido. Vamos lá. Pega uma pedra da evolução aqui, mano. A gente já pega uma skin pra ele, mano. Ah, pegamos lá, mano. Pedra da evolução. Aí sim, mano. Doideira. Aí, ó. Pegamos mais emblema. Era tudo que precisava, mano. Agora vamos pegar uma skin aqui pra ele. Que doideira, mano. Ele vai ficar faceiro demais, mano. Espero que ele goste. Opa, mano. Tá, aqui já era. Já dá pra pegar lá, mano. Esse aqui já é topzera, mano. Não muda muito, ó. Mas esse aqui já é topzera. Vamos pegar aqui pra ele o personagem. A skin, mano. Oxe, doido. Massa, mano. Pacote samurai prateado. Topzera. Então, galera. Já vai deixando aquele like aí pra fortalecer, mano. Vamos equipar aqui. Oxe, mano. Vamos aqui no diamante, Royale. Eita, mano. Tá. Amor, diamante, Royale. Eita, mano. Bora aqui, mano. Bem que podia... Ou o cubo mágico, mano. Ou o personagem aqui. O pacote titã. Bora, bora, bora. Pega, 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 pega. Pacote titã. É nóis, é nóis. Dá sorte, mano. Dá sorte. Caixa dourada, mano. Bem caixa dourada. Ah, mano. O que que veio, mano? Será que eu peguei o pacote titã? Eita, mano. Essa granada aqui pra trolar, mano. É muito engraçado. Ela trola o cara, mano. Eita. Jurei que era, mano. Ai, meu coração. Ah, isso aí é pra dar um ataque cardíaco no cara, mano. Vamos lá, mano. Estilhaça é o que mais tem, mano. Pegamos mais fragmento do cubo. Eita, mais fragmento de cubo. Cara, é provavelmente... A gente vai conseguir, galera. Bora, 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 mano. Deixa eu ver aqui com estilhaça. A gente consegue pegar mais alguma coisa, mano. Fragmento do cubo. Cara, com certeza a gente vai conseguir, mano. Deixa eu ver aqui estilhaça. Vamos pegar aqui dois, mano. Dois. Eita, mano. Eu acho que a gente vai conseguir pegar essa skin aqui pra ele, mano. Porque o look já tá em cem, mano. Depois de cento e dez, mais ou menos, o cara já pega o pacote. Eita, vai, vai, vai. Caixa dourada. Achei que vinha, mano. Mais uma. Caixa dourada, caixa dourada, mano. Se não vai vir nessa, vai ir na próxima. Caixa dourada, a gente vai pegar a skin pra ele. Ah, vai vir na próxima. Tenha certeza disso. Pacote titã, pacote titã, pacote titã. Ou cubo, mano. Bora, bora, bora. Vem uma caixa dourada pra me pegar essa skin pra ele. Bora, Joe. Eita, mano. Não veio a caixa dourada, mas bem que podia vir. Cara, provavelmente na próxima que ele jogar, ele vai pegar essa skin. Eita, mano. Será que é o pacote titã? Aff, mano. Essas granadas é muito loucura, mano. Eu vou trollar o cara. O cara fica esperando, tá ligado? E não vem, mano. Falta pouco, mano. Eu acho que eu vou jogar ainda mais um. Mais umas aqui. Tem que pegar, mano. Vem, nem pacote titã, pacote titã, pacote titã. Falta pouco, mano. Quando tá ali em 120 quase de look, ele vem, mano. Vamos. Vamos que eu vou pegar, mano. Alimento de cubo. Pelo menos da skin lá, a gente vai pegar um cubo mágico, mano. Vai, 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 Joe, vai, Joe, vai, Joe. Cara, eu acho que ainda vamos conseguir, porque a gente vai lá pegar o passe de elite, tá ligado? Bora, 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 bora. Bora que já tá na hora, mano. Ah, volta aqui, mano. Tá, beleza. Deixa eu ver, vamos no passe. Olha só o que dá pra pegar no passe, galera. Por pouco, ó. A gente não pega os fragmentos de cubo lá. Por muito pouco, galera. Deixa eu ver aqui. Faltava 300, mano. 300 dima. Beleza. Então vamos coletar aqui, galera. O que tem pra coletar aqui. Beleza, mano. Beleza. Tem muita coisa. Já pegamos uma skin aqui também, acho, mano. Eita, mano. Stopzera. Essa skin aqui, mano. Pacote da Rainha do Ring. Puxa, mano. Bom demais. Olha só o que a gente pegou mais também, mano. Muita coisa, mano. Deu pra pegar no passe. Eita, mano. Olha só. Topzera, mano. Olha só, mano. Quase zeramos o passe aí, mano. Muita coisa veio boa no passe. Por pouco aí a gente não pega mais fragmento aí. Deixa eu ver se a gente completou, galera. Primeiro vamos jogar lá no Sorte Royale de novo, gente. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Se não, falando sozinho, não tá gravando. Beleza? Bora. Nós que voamos pro chão. Vem aqui na Amor Royale. Vem, 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 mano. Amor Royale é... 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 O look tá baixo, mano. Beleza. Tá. Cubadora já foi. Vamos vir aqui de novo. Vai que a gente dá sorte. Ou pegamos uns fragmentos. Que é o que falta pra completar lá, mano. Se pá, a gente já fechou 50 fragmentos de cubo, mano. Eita, mano. Bora, 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 adiou, bora, adiou. Podia vir em skin agora, mano. Caixa dourada. Eita, não foi dessa vez, mano. Nós pegamos ali, ó. Um emote. Tá. Vamos ver aqui, mano. Cadê? Eita, mano. Será que deu, mano? Aff, mano. Por pouco, mano. Por pouco, por pouco. A gente não consegue pegar o cubo mágico aí pra ele, mano. Aí, galera. Acabei... Acabei de fazer uma recarga aqui de 300 Dima. 350 Dima, pessoal. Porque eu vou ter que pegar aquele cubo mágico lá pra ele. Pra ele ficar faceirão. Beleza, gente? Então, na... Como eu fiz a recarga ali. Mais uma recarga pra ele. Aí a gente teve esses prêmios aqui. Vamos escolher um desses. Eu vou pegar o trono. Que eu acho que é o mais top. Acho que ele vai ficar faceiro. Beleza, mano. Topzera demais, mano. Deixa eu ver agora. O que a gente vai fazer aqui? Vamos descer aqui. Recarga acumulativa também. Vamos pegar mais aqui, mano. Eita, mano. Top demais. Vem mais uma pedra de evolução. Mais 300 Dima. Mais 3 Ticket. Oxi, doido. Deixa eu ver onde é que a gente vai. Sorte Royale lá de novo, mano. Doideira, mano. Já ficamos com 600 K de Dima ali, mano. Muita coisa. A gente vai acabar pegando aquele pacote lá. E com certeza vamos pegar o cubo, mano. Beleza? Eita, doidão. Falando pra vocês, mano. Não vamos deixar o cara mal, não, mano. Eita, vem, 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 vem. Vai ter que vir o cubo, mano. O cubo eu vou pegar, mas vai ter que vir esse pacote aqui, mano. Eita, doidão. Vamos, 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 vamos. Já tá em 124 de look, mano. Vem, 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 vem. Vamos, uma hora vai ter que vir, mano. Bora, 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 bora. Cara, já tá estourando o look, mano. Bora, Joe. Vem, 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 vem. Vem, pacote do Titã, mano. Nesse 126 de look, mano, já tava, já era pra vir, mano. Vou mais uma aqui. Depois eu vou lá pegar aquele cubo. Vou ter que dar jeito de pegar o cubo mais. Se a gente tiver que comprar os emblemas, vamos comprar, gente. Bora, Joe. Beleza. Tá, vamos lá aqui, ó, no passe de elite, mano. Vamos pegar aqui. Até o cubo mágico. 60 Dima. Eita, mano. Deixa eu ver se tá certo aqui. Mas tem mais uma perda da evolução. Mas até o cubo mágico já tá bom, mano. Beleza. Vamos coletar aqui. Deu mais uma prancha topzera, mano. Que loucura essa prancha aqui. É muito top a skin. Beleza. Já conseguimos ir lá pegar o cubo mágico. Galera. Vou comprar. Vou gastar aqueles 460... 450 Dima ali. Deixa eu ver. Aqui já pegamos o cubo mágico. Vamos ver. Ticket. Ticket. Ticket de diamante. Vamos ver aqui, mano. Onde é que é mesmo? Aqui. Eita, o cubo mágico pra ele, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pegar. Doideira, mano. Eita, mano. Olha só, mano. Ele tinha me dito que ele queria o gato... Pacote gatuno. Vamos pegar pra ele. Oh, doidão. Topzera demais. Olha só, mano. Peguei uma skin pra ele. Do gatuno, mano. Já vamos equipar ela também. Oh, louco. Oh, louco, meu. Oh, louquinho, meu. Cubadora. Já pegamos também. Eu tava louco pra pegar aqui esse pacote, mano. Mas... Ah, cara. Tá difícil, mano. Bora, 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 bora. Vamos fechar 130 aqui então, mano. Bora, Joe. Vem skin lendária, mano. Vem o pacote, mano. O pacote aí do... Titã. Vou a última só depois dessa, mano. Já era, mano. Última. Depois eu vou lá na loja. Vai, 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 vai. Pacote do Titã, mano. Tá 130, mano. Estourando aí, mano. Beleza. Tá, vamos mais uma aqui, mano. Última, 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 última. Não veio esse pacote, mano. Tá louco pra pegar ele. Ele vem. Pacote do Titã, mano. Tá, já era, mano. Tá, vamos vir aqui de novo. Acho que o cara pega aqui, mas... Um token aqui, mano. Doideira, mano. Tá difícil de vir esse pacote aqui, mano. Vamos lá na loja. Já era, mano. 132 de look, mano. O mogulho já tá na última já. Vamos ver o que que tem aqui que a gente pode pegar pra ele. Caixa. É que 200 Dima, mano. Nesse momento é pouco, mano. Vou pegar essa prancha furiosa aqui, mano. Essa aqui é Tri também, mano. Vou pegar essa aqui pra ele, mano. Azar. Furiosona, mano. Beleza. Então, galera. Vou deixar aqueles diamantes ali que sobou pra ele. Espero que ele tenha gostado. Pessoal, deixa aquele like aí. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.